Oh glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e nesse dia especial, 2 de janeiro, 2 de janeiro de 2021 eu estou vivo trazendo mais uma reflexão, um sábado especial um sábado muito gostoso, um sábado que dá início a todo um trabalho que levará o ano inteiro, e aí eu te pergunto, você fez a sua listinha? Não, a minha primeira, meu primeiro item da lista para 2021 é Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, quero viver mais 63 anos completar 120 aqui na terra, eita glória, aleluia mas, olha, se o Senhor vier buscar a igreja, eu quero subir amém? Eu não quero ficar aqui não eu só quero ficar aqui se ele não vier até lá então queridos, seja bem-vindo 2021 sejam bem-vindos à nossa programação do pfdv.info sejam bem-vindos ao programa Fonte de Vida sejam bem-vindos à Nação Caimbé sejam bem-vindos famílias de toda a terra para este novo ano que nós iniciamos com esta gravação que é sábado 2 de janeiro 2 de janeiro de 2021 e eu estou aqui vivo, amém? então louvado seja o nome do Senhor nosso tema é gratidão é necessária para a cura da alma, da mente e do corpo gratidão é uma atitude, amado de recebermos algo que não merecemos se nós colocarmos na pontinha do lápis nós vamos perceber que não somos merecedores porque muitas das nossas atitudes são má muitas das nossas atitudes são de interesses próprios porém a misericórdia e a bondade de Deus é tanta que nos deu seu filho amado Jesus Cristo para que nós através do seu filho amado Senhor Jesus Cristo da unção do Senhor Espírito Santo da poderosa palavra de Deus pudéssemos ser merecedores das graças, das bênçãos, do conhecimento que vem do alto da pessoa do Senhor Jesus Cristo através do Senhor Espírito Santo e da poderosa palavra de Deus direto do trono do Pai queridos, é tremendo, é poderoso quando somos gratos quando reconhecemos que não somos merecedores mas pela graça e pela misericórdia e pela bondade de Deus Pai nós recebemos todos os dias o privilégio de viver o texto bíblico diz o nosso Deus Pai é misericordioso e bondoso ele fará brilhar sobre nós a sua luz Lucas 1,78 quando somos gratos nunca andaremos em trevas quando somos gratos andaremos no caminho Jesus Cristo Senhor e Salvador a verdade a vida eterna na glória de Deus Pai porque amados aqui nesse tempo que nós temos aqui na terra o Senhor quer nos dar o melhor para que nós venhamos ter a alegria de servi-lo e de agradecê-lo porém ao sairmos desse plano terrestre iremos para a eternidade todos nós vamos para a eternidade porém na eternidade há a condenação eterna para sempre com a memória com a memória e na eternidade tem a glória de Deus a glória de Deus onde a memória terrena é eliminada e nasce uma nova memória em Cristo Jesus lá nós ganharemos um novo nome eita glória aleluia mas enfim a gratidão é tão necessária ao espírito humano quanto a confissão de pecado quando nossa alma perante o Senhor Deus Pai se apresenta e diz Senhor muito obrigado pode ter sido agradável ou desagradável o acontecimento mas render graças ao Senhor é que vai nos proporcionar a continuação da benção assim como nós quando reconhecemos que praticamos o pecado e chegamos diante do Senhor em o nome do Senhor Jesus Cristo e dizemos Senhor nos perdoa e vem aquela paz interior pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado que nos limpa aquela paz que a gente sente é equiparada quando damos graças a Deus olha amados faz muito bem a nossa mente quando nós podemos enumerar e agradecer todas as bênçãos recebidas muitas vezes chegamos diante do Senhor e começamos a pedir 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 e quando essas bênçãos vem a gente esquece de agradecer a gente se torna ingrato esse exercício alegra anima e fortalece a nossa alma e nos afasta de todas as tentações e mentiras que Satanás promove para que nós venhamos esquecer que ele o Senhor está cuidando de nós abre os nossos olhos para olharmos e sentirmos a bondade e a misericórdia do nosso Deus e fecha os nossos olhos para as opressões de Satanás que sempre vai querer nos derrubar e sempre vai querer que nós venhamos nos tornar ingratos porque muitos religiosos só agradecem a Deus pelas coisas boas mas quando vem aquilo que é necessário para nos aprimorar que é necessário para nos tornar uma nova pessoa sabe o que que esses religiosos fazem? amaldiçoam a Deus criticam a palavra duvidam da ação do Pai queridos quando nós em gratidão profunda e contínua nenhum pessimismo nenhum negativo nada pode nos separar do amor de Deus outra coisa importante diariamente agradecer porque Deus é e Deus vai continuar sendo constante Deus e Pai Todo-Poderoso este novo ano 2021 se abre para nós e hoje sábado 2 de janeiro 2021 no dia que eu estou gravando para este programa do sábado 2 de janeiro de 2021 eu quero dizer a você amado que é muito bom você iniciar sendo hoje o segundo dia a pensar a enumerar a enumerar as bênçãos que o Senhor vai te promover durante este ano faça uma lista daquilo que você pretende fazer em 2021 daquilo que você quer em 2021 e eu já iniciei a minha primeira da lista viver mais 63 anos caso o arrebatamento não aconteça antes do segundo até o décimo terceiro eu quero realizar 12 viagens ainda este ano de 2021 na missão da evangelização da alfabetização e da solidariedade e lá no final do ano eu quero subir o monte de Roraima com minha esposa eu vou me preparar o ano inteiro eita glória aleluia mas é só para o ano de 2021 a minha lista é contínua porque eu quero mais 63 anos então ainda tem muitos anos pela frente mas se o Senhor vier olha amados esqueça a lista vamos subir com ele amém então queridos gratidão é necessária para a cura da alma da mente do corpo se você quer ser curado sarado livre de todo o mal 2021 se apresenta e aí querido é você que vai escolher que Deus te abençoe rica e poderosamente obrigado por estar aqui conosco no pfdv.info obrigado por estar aqui conosco no programa fonte de vida obrigado por prestigiar a nação Caimbé obrigado por se inscrever por acionar a sineta por compartilhar e comentar muito obrigado vamos juntos 2021 só está começando eita glória Deus abençoe até mais editor no pfdv.com